olá japonésicos hoje nós estamos aqui para mais um vídeo da série de fui ali no mercadinho com japonésica com o mercado a gente vai hoje a vamos lá vaquinha é produto brasileiro é o king mart aqui tem que ir no caisson pegar ração para as portas tem tem que comprar sal em pó tá bom a gente vai em vários mercados porque assim eu gosto de comprar em vários mercadinhos vem comigo vamos nós já por essa minha mãe né ela vai pegar a câmera para gravar o blog né ela pega assim ó a senhora a beleza para tudo porquê que não aparece porquê que essa mão tá fazendo aqui é a sua mão querida olha lá o monte fuji esse aqui é o mochi que os japoneses comem no começo do ano e o ano que vem no calendário chinês é o ano do rato por isso que tem essa decoração de ratinho aqui do lado esse daqui que bonitinha os japoneses tem o costume de fazer uma panelona de verduras com carne e eles colocam esse molho é um molho pronto já junto com as verduras e a carne para ficar com gostinho olha eu gosto do de soja isso aqui é bem costume japonês olha cogumelo carne verdura cebolinha tem de quinte também sabor coreano isso aqui é raspinha de peixe e também vai em cima do takoyaki isso aí aqui em cima tem alga marinha alga marinha seca isso daqui é combo eu nunca encontrei no brasil acho que os brasileiros não têm costume de comer enchei em latinha esse aqui é o peixe saba olha temperado já potinhos de fruta olha esse daqui 238 eu vou converter para o real aqui para vocês esse peixe e esse peixe aqui melão cortado melão do japão uma delícia bem docinho não é só o morango olha o preço do melão no japão e isso aqui é sem imposto depois tem mais oito por cento de imposto do consumidor e aí e aí e aí alface o 158 mais imposto de 8 por cento e aí 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 e esse aqui é o limão mais encontrado no japão o verdinho a gente não encontra muito ele é mais caro olha um por cento e quarenta e oito só que ele não tem tanta ponta sabe esse aqui a gente consegue tirar mais caldinha e esse daqui é o furitake são temperos para colocar em cima do arroz e ficar com o sabor esse aqui é do pikachu olha o pikachu vem quarenta esse aqui é do apamã vai e essa bonequinha você vai falar que ela tá na moda é essa boneca com dente só olha aqui ó ela tá tão na moda e ela solta fogo pelo pelo olho bonitinha olha e tem dois personagens fofinhos também aí tem o japão mais adulto aqui ó ela não mostrou ó tudo isso aqui é furikake mostra bem né mostra tudo olha tudo isso aqui é furikake tempero para colocar no arroz e o arroz fica assim olha com salmão com cebola com alga malinha tem de mentaico tem de mentaico tem de mentaico tem de fumê tem de fumê esses aqui são shoyu e molho para carne molho para steak molho para sukiyaki que é aquela panela com carne e verduras que eu falei para vocês oi oi esse aqui é com que eu esqueci o nome agora em português olha esse aqui não tem um chocolate com essa marca? é da tirouro esse daqui é satinho de chocolate para fazer olha eu acho que não é bom não com morango não deve ser bom não não deve ser bom não porque o gosto do chocolate da tirouro com morango não vai ser bom não mas é bom já não vai ser bom não esse aqui é o que? café com morango café moca deve ser bom vou levar vem oito só você vai comprar aquele que a gente sempre compra vende a chocolate dessa marca aqui que é super famosa? eu não sei acho que é raro de encontrar no Brasil ainda se encontrar né? aqui vende em latinha vende em pó chocolate olha tem essa marca da Nestlé também tem esse da Nestlé também tem esse daqui que vem mais esse café mas é tudo café instantâneo essa parte aqui é só aqueles que você mistura na água ou no leite e eu gosto desse daqui blender stick pra fazer de manhã é rapidinho e cremoso tem milk tea também da Nestlé olha acho que no Brasil vocês não tem o costume de tomar milk tea né? tem de rojicha que é um chá bem popular aqui no Japão também essa aqui é a parte do Brasil do mercado japonês feijão preto, feijão lemão farofa azeitona manga seca café pilão chamate aqui são osenbê biscoito de arroz biscoito com sal biscoito salgado eu gosto eu gosto desse olha oi 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 olha o tamanho do pacotão que grande olha o tamanho da minha mão olha o tamanho do pacote esse biscoito aqui ele é de açúcar e shoyu também bem gostosinho vou pegar esse daqui aquele de camarão também é uma delícia minha mãe come olha o de camarão mãe biscoito de camarão oi oi cadê aquele que a gente comprou com a batata que a Fernanda já conhecia a batata azul está na parte de batata aqui é a semb a batata que você queria dessa marca aqui só que é azul é então é esse que eu quero mas era azul mesmo mas onde que está acho que vai estar aqui ó arrasou em arrasou no japonês mas é que cadê o Doritos procura aí mãe cadê o Doritos uma batata que ela era tão gostosa é de umê eu comi uma batata uma vez cadê o Doritos olha de mel batata chips com mel eu comi uma batata manteiga e mel ela tinha ela tinha é uma buru aqui ó cadê o Doritos ai esse que eu adoro vou levar o Doritos ai 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 eu gosto essas coisas engordeixas olha meu Doritos olha aqui a batatona essa é maior né compensa mais e pra mim e pra você cadê meu Doritos não tem dessa vez só tem os Cheetos cadê o abacate lá só tem os Cheetos não tem mesmo não isso aqui é bom ah esse aqui eu já comprei é bom? porque isso aqui é bom? parece que é bom né ai não deve ser bom não tem cara de ser fitness não deve ser bom é tudo que tem gordura é mais gostoso aqui na parte dos queijos tem queijo sobremesa olha queijo com mesmo que eu esqueci de falar em português queijo branco esse daqui olha queijo com frutas vermelhas interessante né 218 não tem ah o meu pão eu só como esses esses aqui queijo de quadradinho esse queijo aqui ele desfia esse aqui tem sabor atrementado ele desfia assim eu comprava na loja de conveniência de manhã manteiga 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 de Hokkaido quanto que tá no? 395 395 pequeno né no Brasil a gente compra bem maior nos mercados e lojas de conveniência daqui a gente encontra bebidas do Starbucks por um preço mais em conta né do que você ir lá no Starbucks e comprar matcha latte olha e esse daqui light shot espresso vem bem pouquinho mas ainda assim você é mais em conta do que lá no Starbucks chocolatado café ore esse é bem doce eu tomava todo dia isso daqui cheio de açúcar iogurtes eu gosto desse é um leite com manga vocês pensam leite e manga não faz mal não não faz mal não ó ó tropicana 98 100% clarante cálpes com uva olha não sabia que tinha minha mãe tá me chamando lá do outro lado do mercado leite de soja com vários sabores olha leite de soja forte de frutas de melão com chocolate leite de soja com gosto de sorvete de baunilha de banana de chá verde de chá normal olha de chocolate com menta pra quem não gosta de tomar leite de soja puro esse daqui é de mil trigo achei iogurte de coco tá vamos lá ver o senhor iogurte de coco nata de coco foram os dois por cada um hum no meu outro vídeo eu já mostrei pra vocês essa prateleira de fãs agora tem da da cinamon a personagem que eu gosto cinamon ouro que bonitinha torta de maçã da hello kitty e pão doce do pikachu da hello kitty essa parte aqui é especial de natal um potinho da hello kitty um potinho de chocolate da tirouro do snoop com árvore de natal olha olha o chico teco chico teco Mickey frozen olha essa arvorezinha olha essa arvorezinha deixa eu colocar aqui olha o snoop dá pra comprar? segundo mercado compramos carne ovos frutas e verduras o tomate estava 158 cada um né? aham tem tomate e coca-cola coca-cola coca-cola, três copos de produtos agora eu vim na loja de 1,99 comprar coisas pra fazer o meu leque porque eu tô indo no show do Arashi pra quem não sabe o Arashi é um grupo DJ Pop o mais famoso do Japão eles tem mais de 20 anos de carreira só de grupo né? porque no mundo das celebridades eles estão muito mais tempo achei aqui do lado dos brinquedos as fãs japonesas costumam levar esses leques mas daí elas decoram com a foto do artista delas colocam o nome olha pisca pra mim faz um coraçãozinho coisas assim olha da Ski que a tia adora tem fontes prontas aqui o que ajuda bastante no meu vídeo de show vocês vão poder ver as meninas com esses leques lá no show também tem pra vender o oficial do grupo né? mas pra quem quiser fazer o seu tem aqui ultimamente elas estão usando bastante renda nos leques colocam renda assim babado em volta fica bem bonitinho aqui tem pouca opção eu queria mais opção vim aqui na loja de conveniência escolher o macarrão instantâneo para o vídeo de hoje olha esse da Tailândia esse da Tailândia parece ser bom hein? apimentado com carne moída cebolinha 218 ienes vejam esse corredor com vários produtos de cuidados pra pele removedor de maquiagem em lencinho removedor de maquiagem em óleo removedor de maquiagem em gel removedor de maquiagem em é... leite é tem aqui no Japão tem leite no Brasil eu não sei leite de removendo maquiagem cada cor tem uma pra um tipo de pele né pra quem quer fechar os poros pra quem não quer espinha olha todos esses aqui são da Biore esses aqui são da Cocodum esses aqui são da Nivea então nossa é uma variedade imensa né da Bifesta, da Dove mais Biore BHC ai eu adoro olha esse aqui de remover maquiagem micelar da França ai vejam se eu posso com uma coisa dessa o sabonete Perfect Whip tá com a embalagem da Elsa olha por causa do do filme 2 olha tem o do Olaf e o da Anna tem o removedor de maquiagem também da Senka a embalagem da Elsa e da Anna ai que lindo aqui embaixo tem do Poo olha de outra marca da Colse olha o Latiesca agora tá com cheiro de uso interessante adoro novidade isso aqui são mini versõezinhas nossa eu não acredito quero produtinhos Ivone aqui na parte da marca Integrate eu achei também coisas da Elsa e da Anna olha essa paletinha essa paletinha duas paletinhas a da Anna e a da Elsa cheias de brilho foundation com embalagem da Elsa e eyeliner duas cores o azul meio esverdeado com o marrom e o que que é isso? o que que é isso? não sei achei muito lindo é um perfume é um perfume é é um perfuminho que lindo adorei a sombra adorei que lindo 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 vim aqui mostrar pra vocês a novidade da Revlon que é esse batom que parece nuvem essa daqui é uma cobertura para o batom que você pode passar o dia inteiro comendo e bebendo que o seu batom não vai sair é só passar por cima do batom e da Cosser hoje eu tava testando esses batons aqui mate com uma cobertura soft esticada tanto quanto aquele da Revlon que eu mostrei pra vocês que tem um efeito nuvem eu nunca fui dos batom mate mas agora tô achando bonito muito bonito alguém sabe me dizer se essa base da L'Oreal é boa? tá por Best Cosmetics é um dos mais vendidos aqui no Japão não sei se é boa gente olha essas tolinhas e bem agora começou a tocar a música do Araxi Happiness que linda essa daqui tá 800 ienes tô vendo ainda essa da Furla tá milão uma toalhinha mas é da Furla né lindas ali atrás tem mais ela encontrou suco de tamarindo no mercado brasileiro mas já é a segunda vez é que você não tava comigo já eu experimentei gostoso diferente mas gostoso diferente porque eu não sou acostumada né esse foi o vídeo de fui ali no mercadinho de hoje japonésicos vocês sempre me cobram Jessica faz vídeo de fui ali no mercadinho e eu continuo com a série pra vocês quem gosta e quer mais aqui no canal deixa um like no vídeo pro youtube saber que você quer assistir os vídeos do canal Japonésico que você gosta pra ele te mandar a notificação ativa o sininho aí fica atrapalhando os vídeos dela fica doidinha essa é a minha mãe essa é a minha mãe vocês vão pensar que eu tô irritada mas é que assim eu tô gravando um negócio aqui ela Jessica Jessica vem gravar isso aqui só que eu ainda não terminei de mostrar isso daqui ela Jessica Jessica aí olha gente se não fosse eu mostrar pra ela lá do 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 docinho do agora de natal ela nem tinha passado batido ela nem vê é mas tem coisa que eu vejo você não vê então mas então mais eu vejo muito mais coisa que você e eu é que faço a compra na real né que a dona Jessica eu que pago é tem que pagar mesmo a gente foi ali no mercadinho japonésicos quem gosta de vídeos assim sabe que tem mais aqui no canal é só clicar no japonésico ali que você vai ver os vídeos do canal tem vídeos antigos que fui ali no mercadinho que eu já mostrei outras coisas tem vídeo mostrando brinquedo tem vídeo mostrando maquiagem pra tudo quanto é público me siga nas redes sociais porque eu sempre mostro por lá também o que eu fiz no dia no instagram eu mostro insta stories quando eu vou no mercado eu acho alguma coisa legal lugares legais comida me segue nas redes sociais que ficam todas aqui na descrição do vídeo um beijo pra você que me assistiu até aqui e até o próximo vídeo falou falou tchau